Em Salvador, Marcos mete a cabeça e faz contra. Atlético Paranaense 1, vitória 0. Osmanovic empata. Adriano deixa o Atlético na frente, 2 a 1. E ele mesmo, Adriano, aumenta a vantagem. Agora Adriano é derrubado pelo goleiro Jean. Cleberson cobra o penalti, 4 a 1 Atlético. E Vitor diminui para os baianos, Atlético 4 a 2.